E aí pessoal, tudo bem? Marcos Valieiro com uma novidade pra vocês hoje aqui no canal, hein? Olha só, pessoal, pra vocês que querem fazer revestimento térmico na sua parede, sabe aquela parede, como eu falo nos vídeos, pra vocês que pegam a maior parte do sol da tarde? E vocês querem ter um conforto térmico melhor no seu cômodo. Então pra isso vocês tem que fazer um revestimento térmico com placas de isopor. E pessoal, vou trazer uma novidade pra vocês. A Isoterm, a empresa Isoterm, elas têm essas placas já semi-prontas pra vocês fazerem o revestimento térmico. As placas já vêm com a parte de massa, tela e massa. Então basta vocês fazerem o quê? Na hora que as placas chegarem, colar as placas com argamassa, a C2, ou melhor ainda, a C3. Depois das placas tudo colada e seca, vocês vêm com o tratamento de juntas. O tratamento nas uniões das placas, com massa e tela. Vocês podem fazer esse tratamento mesmo com argamassa e tela. Tem algumas partes aqui nos vídeos que vocês vão ver como que é esse trabalho. A Isoterm, ela tem um vídeo com passo a passo como vocês fazerem esse trabalho. Ok? Querem ver? Então vem comigo. Vamos lá! Para melhorar o conforto na sua habitação e reduzir os custos energéticos, este sistema de isolamento térmico oferece uma solução técnica de alta qualidade. A palavra sustentabilidade surge no projeto do Isoterm como uma máxima. É nossa preocupação e objetivo garantir o seu conforto através do isolamento térmico e acústico, que para além reduzir as necessidades de refrigeração, aquecimento e absorção sonora, aumenta igualmente o ciclo de vida útil da sua habitação. Promovemos então a diminuição do consumo de energia e o aumento da proteção do nosso ambiente. Essencialmente, este reboco térmico pelo exterior e interior protege o edifício contra interpéries, garantindo também uma agradável solução estética na sua fachada, eliminando também as pontes térmicas e sonoras, assegurando um maior conforto dentro do seu lar. Placas de isopor EPS, poliestireno expandido, alta resistência em toda a superfície para trazer maior resistência à placa e absorção sonora pelo exterior e interior, que é cada vez mais usado em construções novas e já existentes também. É considerado como sistema eleito para reconstruções e reabilitações de moradias e edifícios, pensando sempre nas exigências energéticas da atualidade, que lhe permite uma maior qualidade de vida e melhor rendimento para o futuro da sua habitação. Pessoal, vocês viram que legal? A Isotherme já adiantou essa etapa para vocês, pois as placas já vão vir com massa, tela e massa. Então, basta vocês colar as placas em sua parede, fazer a finalização e com isso vocês vão ter todo o tratamento térmico e acústico que vocês necessitam, que vocês precisam. E com isso, o seu cômodo vai ficar com uma temperatura mais agradável. Pessoal, é isso aí. Vocês gostaram do vídeo? Então, já deixe seu like. Se vocês não são inscritos, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas que estão necessitando desse trabalho em suas casas. Aquela parede na parte da tardezinha que pega a maior parte do sol, está aí a solução. Ok, pessoal? Ah, e na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações para vocês lá, ok? Pessoal, vocês pensaram em isolamento térmico e acústico? Então, pensaram em Isotherme. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu! Pensando sempre nas exigências energéticas da atualidade, que lhe permite uma maior qualidade de vida e melhor rendimento para o futuro da sua habitação.